Quanta loucura É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só pra te dar o meu amor Não trates de hacerme o que tu queres Porque não poderia ser feliz Querme como sou eu, eu me vou Um amor que me quer a pôr Com o que sou Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só pra te dar o meu amor Onde tu fores eu vou Só pra te dar o teu amor